Por favor, deixa eu te perguntar, você tinha algum time que você falou assim, pô, você gosta de meter gol mesmo, assim? Cara, Flamengo e Vasco era... Algum time que você dava sorte? Flamengo e Vasco. Aí o cara até brincou comigo esse dia eu saindo da academia e falou assim, pô, toda vez que eu vejo futebol Flamengo e Santos e eu encontro você, eu lembro daquele momento. Eu falei, é, lembra, né? Beleza, foi bom pra caramba o Flamengo. Ele é, metemos cinco. Eu falei, mas eu fiz dois. Aí o cara pegou e falou assim, ó, ah, mas perdeu. Eu falei, perdi, mas o Flamengo foi muito vítima minha também. Aí ele falou, como assim? Eu falei, você lembra o 4x2 no Maracanã, São Paulo e o Flamengo saírem lotados? Você lembra? Flamengo e Cruzeiro. Aí o cara vai aí, sabe? Aquela coisa de torcedor. Aqueles 5x4 foi demais. Tô pra aproveitar o Rodrigo que tá aqui no chat também. Isso é importante falar. Esse jogo foi inesquecível, né? Não só pela questão, lógico, você brincou aí com essa questão que vocês perderam o jogo, mas o jogo em si, o Santos teve aquele jogo na mão e acabou desperdiçando. O Ronaldinho contra o Neymar, né? É. Cara, foi uma das vitórias, assim, do Flamengo espetaculares. E pra gente foi uma das derrotas mais sofridas, assim, sabe? Porque a gente começou muito bem o jogo. E eu lembro que quando eu fiz o gol, né? A gente chega, voltando pro meio de campo, o Renato Abreu junto com o Ronaldinho Gaúcho fala assim, ó, vamos fechar a casinha, senão a gente vai tomar uma goleada histórica. Caramba. E aí, de uma hora pra outra, o jogo mudou. E aí, quando os caras fizeram gol, e aí depois teve o pênalti, né? E o Muricy Grita do banco, o Borges, que naquela época, eu era o batedor de pênalti, né? Isso. Tinha revezado entre eu, o Elano e o Neymar. E o Muricy Grita, eu já tinha feito o gol no jogo, o Borges bate, aí o Elano falou, não, eu vou bater. Pô, o Elano com nome, carreira, sabe? Um excelente batedor. E o Elano foi quando bateu o pênalti, ele bateu o pênalti e cavou. O Felipe fez aquela graça, cara. E aí, de uma hora pra outra, o Ronaldinho... Ali foi a mudança do jogo? Eu acho que sim. Porque, se a gente faz aquele gol, a gente mata o jogo. Se não me engano, seria 4x1 ou 4x1? Seria 4x1. Matava. E aquele pênalti perdido, os caras ganharam fôlego. Até a gente sentiu, porque assim, da forma que foi, pô, se ele dá uma porrada, a bola vai pra fora, bate na trave, o Felipe faz uma baita na defesa, mas... Da forma que ele cavou, e o Felipe saiu fazendo embaixadinho, eu acho que os caras cresceram muito ali, sabe? Então, assim, foi realmente um jogo histórico. Eu, desde que parei, não vi outro jogo igual, né? Pelos talentos individuais também que estavam ali dentro de campo, mas realmente foi uma grande partida, ganhou o torcedor, né? E no vestiário, quando vocês chegaram, como é que foi? Vocês saíram assim, pô, perdeu, mas foi um jogo histórico. Vocês tinham a dimensão de como é que foi aquele jogo? Um sentimento de nervoso. Eu fui subir nas caixas, eu escutei palavrões pra mim, caixa de gatorade indo pra um lado e pro outro. Pô, perdemos um jogo desse, caraca. E o Morissi, o Morissi não é aquele amorzinho todo, não, né? Vai, toma, vocês estão de... Ah, meu Deus do céu. O que a gente escutou de coisa naquele dia, e aí lá no pediu desculpa, tudo, coisa que acontece também, porque assim, se ele faz o gol também, seria um baita de um golaço, né? Mas assim, são coisas que acontecem. Se foi ruim pro Santos, bom pro Flamengo. E por falar em golaços, nesse jogo tem aquela falta do Ronaldinho por baixo da barreira, e tem o gol Puskas do Neymar, né? Você participa daquele lance ou não lembro? Cara, participo. Mas na verdade, eu fiz o simples, é uma coisa que gera a especialidade da casa, né? Neymar vem do lado esquerdo do nosso ataque, ele dribla ali, não lembro agora se era o... Não consigo lembrar quem tava lateral direito naquele jogo. E aí ele vem driblando e ele já tinha aquela jogada que era ensaiada nossa. A Maurícia sempre falava que quando o Neymar, o Elano, o Ganso estivesse com a bola no seu domínio, ele me procurasse, tocasse e aproximasse. Então já era uma jogada ensaiada nossa. Neymar, quando consegue achar o espaço, ele toca a bola pra mim, eu faço o pivô e devolvo pra ele. E aí ele faz uma jogada assim que até hoje eu não sei nem explicar aquilo que ele fez, é coisa de extraterrestre, irmão. O drible que ele deu no Angelinho é inexplicável. Se você vê a reação na hora do gol que eu chego pra ele, eu saio empurrando ele e eu falo, você é louco, o que você fez? Porque assim, eu nunca vi algo daquilo na minha vida. Ele passou, perde um jeito na bola e o Angelinho tá procurando até hoje. Então assim, foi um gol assim espetacular que ele ganhou o prêmio, né? De grilho de pusca, né? Mas assim, Neymar é gênio, cara. E como é que é pra você, depois de, sei lá, já tem 10 anos desse jogo, é o gol que sempre passa. Você tá ali naquele gol, você participou, você encostou na bola. Você pode falar que você deu assistência pra um gol de pusca, cara. É, eu sempre brinco que não foi um só, né? É que os caras sempre falam, né? Foi o Santos e Flamengo do Neymar contra o Ronaldinho. Mas não tinha só o Neymar e o Ronaldinho, né? A gente tinha o Elano, que é um jogador que jogou Copa do Mundo, que teve uma carreira maravilhosa na Europa, né? Então assim, é um cara que merece o respeito, mas a gente no Brasil tem sempre a mania de falar só do maior destaque individual e esquece dos outros, né? Um lado era você e o outro era o David, né? Dois caras que foram artilheiros nos clubes que passaram. Pô, tinha o Ganso, que era um cara que... Eu sempre digo, o Ganso tem olho na nuca, né? Ele de coxa... O Thiago Neves tava nesse jogo, pessoal. O Thiago Neves, o baita dos jogadores, entendeu? E as defesas eram boas. Ele acabou de falar do Angelinho, o Santos e o Durval, né? Durval, né? Do Dracena, o Fenerbahçe... Eram dois timaços. Dois grandes. Júnior César, lateral esquerdo, cara. A gente era muito... Aroca! Aroca! Alain Kardec! Eu pergunto desse gol específico, que pô, é um gol, né, cara? Golaço, golaço. Talvez você jogou mais muito da carreira do Neymar. E você tá lá participando desse gol. É, até no início do ano, fizeram uma matéria na assessoria de imprensa do Neymar falando sobre esse jogo, né? E sobre esse gol que ele ganhou o prêmio. E aí os caras me ligaram pra falar, eu até brinquei com minha esposa e falei, pô, já se passaram tantos anos, cara. E assim, as pessoas ainda falam sobre isso. Porque assim, a gente que vivia ali dentro jogando, você não consegue ter noção, sabe, realmente do que você tava vivendo ali. Você fica tão concentrado sabendo que você tem que estar bem sempre, que no dia que você estiver mal, você não presta, que você deixa de dar atenção. Eu sempre fui muito concentrado naquilo e procurei não dar ouvido quando o cara falava, pô, você tá bem. Porque eu sabia que o mesmo cara que tá falando que eu tô bem hoje, quando eu estiver mal, ele vai me meter a porrada. Então, eu nunca me empolguei muito com elogios, entendeu? Só que hoje que eu parei, que eu venho do lado de fora, pô. É isso, você curtiu um grande corte aqui do nosso programa, do nosso vídeo. E eu peço mais uma vez pra você fazer o seguinte, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar, porque ajuda muito.